2021 começa com o aumento no salário mínimo. O valor passa de 1.045 para 1.100 e foi maior que o esperado. Mas, segundo a economista, apenas repõe a inflação. Esse aumento é bem-vindo, mas infelizmente é insuficiente para atender as necessidades das pessoas no dia a dia. Só houve a reposição da inflação mesmo. A inflação dos alimentos tem crescido de forma assustadora. Há muitos anos nós não observávamos um crescimento de 40% em um ano da variação dos alimentos. Então, esse aumento vai amenizar, mas não vai nem conseguir cobrir todos os gastos que os trabalhadores têm enfrentado ao longo do ano. Aposentados e pensionistas que recebem salário mínimo também têm o reajuste de 5,26%. Aqui no Estado, são 270 mil pessoas. De acordo com o INSS, pelo menos um terço, ou seja, 90 mil pessoas aqui no Estado recebem o LOAS. A diferença de R$ 65,00 a mais no novo salário deve reforçar a compra de alimentos e o pagamento das contas de consumo. Água e energia tiveram aumento nos preços. Esse dinheirinho a mais, ele acaba sendo revertido para pagamento de contas e para alimentação. Então, esse dinheiro que, embora alguns colegas economistas se concentrem no custo que isso vai significar para o empregador que paga esse salário, ou mesmo para as contas da previdência, a gente tem que considerar que isso volta em boa medida para os cofres públicos porque, especialmente a parte do consumo, é muito tributada e não a renda como deveria ser. Ela reconhece o momento complicado na economia para as famílias, mas orienta que, pelo menos, o mínimo seja poupado. O ideal seria que as pessoas conseguissem, nem que fizesse uma poupança, começar a se aguardar R$ 10,00 por mês. A gente chegou num ponto que o custo de vida está tão caro que as pessoas não conseguem se programar. É possível começar, de repente, para poder abrir uma conta poupança que exige mais recursos. Então, você começa a juntar de 10 em 10 até chegar ao valor que atinge uma conta. Existem instituições que oferecem contas poupanças a partir de R$ 20,00? Existem. Só que, como eu disse, o custo de vida está tão elevado que fica cada vez mais complicado o trabalhador conseguir fazer sobrar alguma quantia.